A segunda subseção da OAB aqui em Três Lagoas completa 50 anos e também para comemorar aí essa data e também o Dia do Advogado que foi realizado no sábado o Baile da Advocacia. Confira! Uma noite para celebrar o Dia do Advogado e comemorar os 50 anos de subseção da Ordem dos Advogados do Brasil que foi realizado o Baile da Advocacia aqui em Três Lagoas. A festa reuniu advogados de Três Lagoas e das cidades vizinhas de Brasilândia e Selvíria. Para o presidente da segunda subseção, Tiago Vinícius Rufino Martinho, uma data mais do que especial. Sim, estamos felizes com o resultado da nossa festa, uma adesão muito grande da Advocacia. Ano em que a nossa subseção de Três Lagoas completa 50 anos. Então, essa festa, esse ano, além do significado de nós comemorarmos o Dia do Advogado, que foi o último dia 11 de agosto, também celebramos aí com muita alegria os 50 anos da nossa subseção. Então, felizes pela adesão da Advocacia, é uma festa maravilhosa. A festa foi realizada na noite de sábado, 19 de agosto, onde reuniu os advogados de Três Lagoas. Uma noite agradável para os operadores do direito pudessem celebrar as datas. Em seu discurso, o presidente da segunda subseção ressalta da importância deste profissional para a sociedade. A segunda subseção da UAB de Três Lagoas, hoje, conta com aproximadamente mil advogados, quase mil advogados. A Advocacia, assim como foi alçada na Constituição Federal, é essencial para a administração da Justiça. Toda, qualquer demanda necessariamente necessita que um advogado venha defendê-la, defender os interesses das pessoas, seja nas questões trabalhistas, previdenciárias, terminais, civis. Então, a Advocacia é uma profissão nobre, em que o advogado dá voz àquele que não fala por si. Representa o cidadão em juízo e fala pelo cidadão. Então, felizes em comemorar os feitos da nossa profissão e nessa data tão importante, cinquentenária, da nossa subseção. Regada de muita animação, a festa contou com apresentações musicais e foi prestigiada pelo secretário-geral da UAB de Mato Grosso do Sul, Luiz René. Segundo o secretário, a subseção de Três Lagos é a segunda maior de Mato Grosso do Sul e tem grande relevância para o direito. Como frisa o secretário-geral. A subseção de Três Lagos é a segunda maior subseção em número de advogados e advogadas inscritos no sistema UAB de Mato Grosso do Sul e reserva lugar de importância no sistema UAB em razão dos grandes nomes para a advocacia sumatogrossense e a liderança que exerce no cenário tanto do colégio de presidentes na pessoa do presidente Tiago Martim quanto no conselho seccional na pessoa de seus conselheiros seccionais capitaneados pelo advogado Gustavo Gotardi. Essa data só vem para afirmar ainda mais a importância do advogado da UAB dentro desse complexo todo. Certamente. Nós estamos aqui hoje representando o presidente seccional, o advogado Bito Pereira de modo a congraçar com a advocacia da segunda subseção de Mato Grosso do Sul com sua importância em todo o sistema UAB. Uma noite festiva que celebrou o dia do advogado, 50 anos de subseção de Três Lagos e o comparecimento massivo de advogados, advogadas e demais convidados demonstrou a união da classe. Desde os mais jovens aos mais experientes se uniram para renovar um ambiente de confraternização. A advogada Daniele de Almeida celebrou o dia dos advogados e principalmente o papel da mulher nesta profissão. A importância da mulher na advocacia é que a mulher vem conquistando o seu espaço cada vez mais porque a advocacia no início era uma profissão extremamente masculina exercida por homens. A primeira advogada a exercer no Brasil foi Mirtes Gomes e para ela conseguir o diploma, na época não era nem o exame da ordem, né? Era para ela conseguir o certificado, ela foi submetida a várias coisas. Ela participou de um júri e à época ela conseguiu derrubar um tão famoso promotor. Foi aí que veio o papel da mulher na advocacia e desde então vem crescendo, crescendo. Geralmente as mulheres atuam muito na área de família, na área trabalhista e eu sinto muito orgulho de ser advogada, de ser mulher. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho